E fala aí melecada, beleza? Aqui é o Madaça e eu vou parar de colocar essa intro rugada Porque ela está muito chata e é o Subnautica aqui de volta E dessa vez galera a gente vai fazer aqui o nosso traje anti-radiação Então eu já preparei as coisas aqui O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de dois desses de silicone aqui A gente vai precisar do chumbo Que eu não tinha visto que dava para construir chumbo aqui Eu pensei que eu tinha que minerar o chumbo, sei lá São dois chumbinhos e de acordo com meus cálculos é isso Deixa eu ver, já está tudo preparado Já usei o que eu tinha que ter usado Equipamento aqui, traje Luva anti-radiação Beleza, a gente está com traje anti-radiação Coloca aqui dos lados dos chips Não sei Agora eu tenho uma dúvida galera Eu não sei se essa Esse traje cobre o outro Ah, capacete anti-radiação Vamos tirar esse bico aqui Colocar o capacete Será que gasta mais ar? Gasto né Gasto muito mais ar Bem-vindo, capitão O que a gente precisa Será que não dá para Puta que pariu A gente precisa de alguma coisa Enquanto não tem radiação A gente está usando isso Quando aparecer um negocinho de radiação A gente coloca o capacete Porque a gente gasta bem menos ar Com esse negócio E eu acho que vai ser a mesma coisa Com traje Então nem vou fazer Porque eu já percebi Que ele substitui Então não Não adianta né Vamos ver Carretilha de mergulho Creepvine e titânio Eu acho que eu tenho Creepvine Tô batendo um negócio Caramba Eu sou tapado Creepvine aqui Esse é de 5 E uma de titânio É isso Vamos fazer mais uma ferramenta Peguei o que É titânio Lítio Tá doido Titânio Aí o que que era Para fazer com o lítio mesmo Tá A gente fez um negócio aqui Caraca É tanta coisa Vamos ver Putz e agora Agora eu vou usar no 5 Porque não é toda hora Que eu estou usando o 5 Como assim Não entendi Aproxime-se do chão Clico para o direito Como assim Que que é isso Entendi Entendi Gente eu não entendi Galera É Não sei para que que serve isso Não sei para que que eu fiz Essa malaga E aí Como é que eu faço Pegue a âncora Não entendi Não entendi realmente Bom Estou morrendo Morrer Não Bom Então eu vou guardar Essa malaga Não sei porque que eu fiz Vamos jogar ela aí dentro Não é boa para a gente O que mais que a gente vai precisar aqui Galera A gente Ah Eu estava querendo fazer Uma Ciclope Ciclope Acho que era isso Que ia lítio O que que ia lítio Cara Vamos ver aqui Acho que é esse Então Ah Para fazer a barra De Plasteel 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 É Vidro esmaltado O que que eu preciso Para fazer o vidro esmaltado É Vidro e dente Quantos vão Eu precisar Só tenho Um Nossa Cinco Como é que eu pego o dente Daquele bicho Galera Então É isso O nosso objetivo Antes 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 A gente vai Consertar O nosso Traquinho Tá bem Ferrado Vamos Vamos tentar Achar o dente De não sei o que Lá Não sei nem como Peguei aquela vez Então os caras Estão Forçando Né Cara Tá aqui perto Acho que Nascem Os bichos Muito mais fácil Aqui Cadê Então deve ser Aí Deve ser Onde eles vivem Né Deve ser por aqui Radiação detectada Radiação detectada Eu vou sair Dessa área Aqui Então vou Para a radiação Por enquanto Vou Para aquela direção Sem travar E sem se quebrar Todo Aqui Galera Vamos tentar Aqui Então Vamos deixar ele Aqui Vamos tentar E na nossa sorte Aqui né E aí Não sei Eu tinha pego Numa caverna Aquela vez Ai Ai Tá em cima Beleza Tem que saber Onde está O negócio Tá Foi Nesse lugar Aqui Praticamente Eu acho Foi aqui Que eu consegui Daquela vez Eu vou ter que pegar Cobre Também Então é bom Eu não desperdiçar A chance De pegar Cobre É ouro Também Ouro é sempre bom Né Ouro é bom É ouro 30 segundos De oxigênio Remain É muito É muito bom Aqui tem um bicho Será que é matando ele Eu vou tentar matar Velho Da outra vez Eu peguei Porque eu matei Não sei se estava em vídeo Eu acho que não Eu matei um deles Galera Eu vou tentar matar Vocês vão ver Não é difícil É super simples Só preciso Vá lá Vá lá Vá lá Aí Não sei que eu dei muita pancada Em seguida Nele Para ele morrer Para bicho O lecão vai acabar Eu não sou O peixe não Opa Ah Tento me agredir Tento me agredir Abuga Por favor Abuga aí Não vai comer não Aí burro Droga Tentar me levando De volta Para casa Galera Que bicho bonzinho Bicho Filha da Mãe Como ele faz O cachete De um lado não Se eu pegar Na boquinha dele Quando estiver Abrindo Aí matei Matei Agora É desse bicho Mesmo Dente É pra estar por aqui Dá-lhe umas Pancadas Minha faca Foi para o bagelhão Droga Hein Nossa senhora Eu matei o bicho Parece que tem minha Minha lâmpada Atoa Minha lâmpada Minha negócio Atoa Minha faca Fiquei longe Do meu Paranauê Ali Ok Estou usando aqui Vou ser sincero Acho que Gasta o mesmo Tanto Estou agora Galera Eu não faço ideia De como que pega Ai Ai Bati Ai Vou bater de novo Cuidado Cuidado Esse negócio Aqui é precioso Para a nossa Merda Já estou Já com sede Esse negócio Da sede E da fome É muito rápido Galera Não dá chance Para a gente É Nossa Acho que Não é bom Deixa Que merda Para não me bater lá Também Cara Eu sou muito ruim Com esse Eu estou nesse treco Bati aqui O ruim Ele vai estar Olha lá Então Eu já esqueci Tudo Galera O que eu estava fazendo Bom Eu não troquei Não sei por que É Eu preciso Estar fazendo Tente Não sei nem cadê O negócio Com o dente Eu sei que eu vi ele Por aqui Aqui Olha lá Dente de stalker É daquele bicho Mas eu não sei Como é que pega Bom Depois eu vou dar Uma pesquisada Aí eu vejo Como é que faz Aqui Antes Eu vou tentar Aqui Jogar Não Posso Dropar Aqui Minha faca Ela quebra Ela some Então por que Eu tinha uma Eu joguei Até por aqui Joguei uma faca No chão Por aqui Ela estava Com Não podia Usar ela Que que Ela estava Sem durabilidade Saco Galera Que saco Já estou Errado Vamos pegar Peixinhos Peixinhos Para comer Peixinhos Seja que fosse Também Não para Assim Que saco Onde está Aquele lugar Onde está Aquele lugar Com bastante Peixe Aqui Peixe Peixe Com peixe É aqui Mesmo É aqui Mesmo Olha lá Bora pegar Aqui Então Peixe Peixe Agua Peixe Agua Muito melhor Do que Está fazendo Malvejante Galera Na minha opinião É muito mais fácil É só levar o peixe Lá e já era Eu não preciso tanto Porque Eu vou comer E já era Eu não vou ficar Guardando No sal Não Porque Me alimenta Mas gasta Para caralho De Gasta Para caramba De Não é o nome Joga De sede Ali De água Pegar a água Aqui A gente Está Desentradando Águas Calma aí Vamos ver Água A gente Pode guardar Então Vamos fazer Mais água Então Não tinha Água Para Cacete Bom Já que Eu tenho Água Para Cacete Deixa eu Pegar Esse Pichinho Tem Água Para Cacete De onde Eu tirei Isso Que eu tenho Água Para Cacete Aqui Vamos ver Equilibrar Aqui Dente De Dental Que eu tinha Mas é um Só Bom Galera Pedra De coral Vou deixar Aí Por É o Seguinte Galera Eu preciso Saber Como é Que eu faço Para construir O Não Para construir Fogão Para pegar O dente De De Bagulho Onde Eu pego O dente Dele Como eu faço Para conseguir Como é Que eu Tenho Que fazer Uma faca Fazer Faca Aqui Então A gente Precisa De Quartzo Se eu não Me engano Titânio Vou deixar Até Aqui Quartzo Quartzo Coisa Aqui Eu Preciso De Fazer Uma Dessa Se Bobear É Só Isso É Como é Que eu Faço Para Conseguir O dente Do Bicho Preciso Preciso Aprender A Fazer Isso Na Real Preciso Mesmo Mas galera Eu coloquei Isso aqui Porque Eu percebi Que a Aparece a Dureza Do negócio Eu estava fazendo Esse túnel Aqui Não sei O que Aconteceu Mas Eu tive Que Eu coloquei Essa porta Aqui Aumentou A durabilidade Eu não Sei se Quando chega A zero O negócio Quebra Eu sei Lá Eu coloquei Aquela porta Ali Aumentou Tá De boas Eu não Sei Eu queria Chegar Longe Com Esse tubo Aqui Fazer Caminhos Né É Debaixo D'água Assim Para A gente Andando Mesmo Até Outros Lugares É Que Que A gente Faz Aqui Então Vamos Testar Nossa Roupa De Radiação Já Tá Com Tudo De Radiação Vamos Testar Nossa Roupa Indo Naquela Direção Eu Não Sei Se O Nosso Submarino Aqui Ele Aguenta Mas Vamos Nessa Né A gente É Bem Perto Escuta Um barulho Não Tá Fundo Bom galera Tá Esperto Estou vendo Nesses lugares Eu vou Até para a superfície Aqui Acabou Bateria Não 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 Como é Que Eu Faço Como é Que Eu Faço Não Não Brinca Com Com Coisa Séria Como é Que Eu Carrego Esse Negócio Ah Você Tá De Brincadeira Comigo Puta Merda Como é Que Eu Carrego O Me Que Frequinho Velho Que Merda Onde A gente Tá Olha A Profundidade Disse Se Vem Um Bicho Daquele Gigante Ferrou Galera Ferrou Ferrou Eu Não Faço Ideia De Como Carregar Esse Negócio Pensei Que Ia Ser Igual Todos Os Outros Mas Não É Como é Eu Faço Galera Como é Que Eu Faço Para Recarregar Ferrou Ferrou Demais Ferrou Muito Talvez Se Capacitores Capacitores Aquele Negócio De Bateria Mas Esse Episódio Vai Ficar Por Aqui Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Vocês Gostaram Deu Um Gostei Um Joinha Para Ajudar Na Divulgação E Na Avaliação Do Vídeo E Se Vocês Gostaram Bastante Inscreva Se Não Se Vocês Gostaram Bastante Deu Favorito E Inscreva Se